Música Sonhando junto é que se faz a realidade A cidade das estrelas a nosso lar Vou falar um pouquinho da cidade das estrelas Ela foi um sonho meu que se tornou realidade Eu fui nascida e criada em São Paulo Morei um quarto da minha vida na Praça da República, o Movimento E depois de casada por 52 anos, em frente ao Clube Pinheiros, para quem conhece Ou seja, sempre no meio do asfalto Uma cidade fria, mas bonita para quem conseguir enxergar o que está atrás das cortinas Tem que ser muito forte para sobreviver numa selva de cimento e concreto Apesar dessa experiência, eu sempre sonhei e quis uma roça Embora eu não soubesse bem como era Mas é como se fala aqui em Minas, uma roça Sempre sonhei com mato, bicho, cachoeira Mas eu não tinha muito conhecimento do que seria essa experiência, não Eu vou contar para vocês uma chave que aprendi com muitos anos de experiência Esqueci de falar, estou com 74 anos, estou na roda faz tempo A chave é querer sem sofrer Eu acredito muito que quando verdadeiramente a gente quer algo Quando você trabalha em prol desse seu objetivo Sem sofrimento E entrega para o universo Ou seja, se você não sofre, você consegue Por quê? Porque quando você sofre por alguma coisa Você está dando recado para a sua mente Que você pode não conseguir Por isso está sofrendo Quando você não sofre, avisa a sua mente Que tudo bem, você tem certeza Que chegará na hora certa Ou não, se não for o melhor para você Bem, meus queridos O universo sempre arruma meios de concretizar Aquilo que se projeta com amor e entrega E ele faz isso através daquelas conhecidas coincidências Em várias coincidências Eu vim acabar parando em São Tomé Tivemos uma experiência incrível aqui Com mais 12 pessoas Uma luz imensa que caminhou desta montanha Eu ainda não sabia o que era, qual era Eu nem conhecia São Tomé direito Mas a luz caminhou e envolveu todos nós Que estávamos lá no cruzeiro de São Tomé da cidade E deixou um dos nossos amigos Um dos nossos participantes Com o rosto metade bronzeado Foi muito estranho, muito incrível Tão incrível que mudou a vida de todo mundo Tempos depois Em outras e outras muitas coincidências Ganhei de meu marido uma parte dessa terra Eu ainda não conhecia a terra Ganhei sem ver Aos poucos Nós fomos comprando mais pedaços Mais pedaços Nossos amigos compraram em volta Até que a montanha Que para nós já era sagrada Fosse inteira nossa Nós cuidamos dela Como a gente cuida de um bebê Antigamente ela era pasto de gado Imagina como ela estava A nascente já estava indo embora Mas nós plantamos mais de 10 mil árvores Aqui, acho que outras tantas Aí embaixo no beijaflor Que também é o nosso povo Nós demos nosso sangue Nossa energia Para que ela reflorisse Como vocês podem ver agora Abrigando animais Plantas, árvores Enfim Hoje ela é uma fonte de vida Infelizmente não estou com vocês Desta vez A primeira vez que eu não estou junto Mas Meu marido Arsênio Com o qual estou há 55 anos Está com uma doença pulmonar Que já beira aos 15 anos Mas agora se agravou E eu estou pela primeira vez na vida Há 10 meses Sem ir para a minha montanha sagrada Eu nunca passei mais de um mês Todos os meses eu estava aí E eu ainda não sei mais Quanto tempo esta situação irá durar Eu sei que eu tenho algo a aprender Ninguém passa por situações difíceis Nem eu nem ele Sem que a gente tenha que aprender alguma coisa No meu caso Talvez seja o desapego Tão necessário Para esses nossos dias E os dias que virão Meu primeiro desapego Aconteceu quando veio a pandemia Eu fiquei mais de um ano Sem ir ao meu consultório Que eu adorava a Faria Lima Esqueci de falar Eu sou psicóloga clínica Aí eu descobri Que eu poderia trabalhar em casa E nesse momento Nós vendemos o apartamento Meu consultório E compramos uma casa Aqui perto dos meus filhos Aí eu comecei a trabalhar em casa Atender em casa Da mesma maneira Como no início da pandemia Hoje Por outra situação Do meu marido Eu não posso mais cuidar Do meu canto sagrado E entreguei A minha montanha ao universo Que venham aqueles Que pretendem Como eu pretendia Criar aqui um mundo De amor E de paz Sempre foi esse nosso propósito Desde o início Mas Por enquanto Ela ainda é minha Pela lei dos homens E a minha maior alegria É que pessoas lindas Como vocês Tragam mais energia ainda Para que ela sempre cumpra O papel Pela qual ela existe E pela qual lutamos tanto Que ela seja Uma cidade Das estrelas Estrelas essas Que somos nós Vindas de algum lugar Para transformar Este lindo planeta azul Em luz Minhas crianças Meus meninos Minhas meninas Sejam muito bem vindos Traga a luz necessária Que irá iluminar A grande escuridão do universo Beijos mil Dessa maninha de vocês Zelinda Ou Simplesmente Zezê O que é isso? O sentido Onde não tem altar Não tem rei E nem realeza Onde eu sou alguém Sinta a nota de cem Onde o amor É a grande certeza O espaço é de todos os tempos Só a colheita Do trigo e do pão Onde o atista Onde o artista e o analista é a voz do seu coração Cidade das estrelas 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 Cidade das estrelas